E aí galera, eu sou o Sérgio Diniz, agente de Coleta Zé Cobras, tudo bem com vocês? Hoje, agora nesse momento, estamos indo para a Zona Sul para recolhermos um coletor que estava em um evento aqui, meu amigo Jesse, diretamente de Netherlands e o meu amigo Pedro, que irá fazer as filmagens de hoje e logo mais falaremos mais com vocês e mostraremos em um outro lugar que também vai ter evento, beleza? Bye! Estamos indo nesse momento para a Zona Sul e lá nós vamos pegar um dos nossos coletores e esse é um dos serviços que a Ecobras faz a gente deixa coletores em empresas, em condomínios industriais também em condomínios residenciais, shopping centers e vários outros lugares é que pode deixar ele fixo, como também pode deixar só alguns dias para evento que esse é o caso nós estamos indo recolher agora esse coletor que está lá na Zona Sul ele ficou contendo lá porque era um evento e vamos levar ele para um outro lugar e você também, se quiser, pode contratar para colocar no seu evento ou também na sua empresa ou condomínio residencial E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Fabiana, a gente vai vir aqui a fazer o nosso coletor E aí Fabiana, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo! E como é que foi aqui o seu evento? Como foi o nosso coletor aqui? O evento foi incrível, a gente fez a Simpática, a Semana Interna de Segurança do Trabalho e aqui na ITW a gente faz bastante campanhas ambientais e uma delas esse ano foi do lixo eletrônico a galera aderiu, trouxeram muitos materiais para serem mandados para fora de forma correta Sim, sim, eu vi que o beck está cheio, né? Está cheio, super notável Ah, muito legal, então aqui foi um evento de três dias Três dias, ficou aqui três dias com a gente e o pessoal foi entregando todos os dias o material Muito legal, depois eu vou mostrar para vocês aqui o material que você sabe que é o que você pega, o coletor Lembrando que você também pode chamar a gente para o seu evento para deixar os nossos coletores E eu aqui agradeço muito você da empresa, a Fabiana e quando quiser pode contar para a gente Com certeza, muito obrigada Obrigado, tchau, tchau gente! Legenda por Sônia Ruberti